Eu fiz o mesmo café usando esses dois coadores. Será que fica igual? Esse coador aí você já conhece. É a Melita. Todo mundo tem em casa, existem vários tamanhos. Já essa daqui, que é parecida, mas um pouquinho diferente, ela chama Clever. Ela foi inventada no Taiwan. E ela tem aqui uns equipamentos, tipo essa válvula aí, ó, que é um pouco diferentona. Mas antes, olha só, eu escolhi o Coquetel, que é um café da assinatura da Coffee and Joy, que é exótico e tem notas frutadas. Ótimo pra comparar nos dois coadores. Eu preparei os coadores, dobrei o filtro. Eu usei 100ml de água pra cada um, pra lavar esses filtros. E no total usei 300ml de água. O café na Clever ficou super equilibrado, a doçura bastante nítida. E as notas do café ficaram super claras. Na Melita, o café tem mais acidez, a doçura é um pouco menor. E a finalização dele, ela é mais alta, mas ela dura mais tempo. A gente fez a avaliação completíssima e tá lá no blog. E aí, deixe nos comentários qual coador você escolheria.